Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, quem fala é o Padre Paulo Ricardo, quero convidar você nos próximos minutos a refletirmos a respeito da Palavra de Deus neste domingo todo especial que é o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, no Domingo de Ramos nós celebramos a entrada triunfal de Jesus na sua cidade santa, Jerusalém, porém o Evangelho de São Lucas nos recorda que quando Jesus se aproximou de Jerusalém, Ele chorou sobre aquela cidade, chorou e se lamentou porque Jerusalém não reconhecia o tempo em que tinha sido visitada, o tempo maduro, o tempo oportuno, o Kairós de Deus em que ela foi visitada pelo próprio Deus que se fez homem, Kairós des episcopes, é assim que Jesus, ao se aproximar de Jerusalém, embora os habitantes da cidade cantem hosana e loas ao filho de Davi, Jesus já carrega no seu coração uma lágrima porque sabe exatamente que Jerusalém não saberá reconhecer a visita de Deus. Jerusalém quer reconhecer a visita de um general, de um Messias libertador político, o que Jerusalém esperava era que viesse alguém para libertá-la do poder dos romanos, do poder de uma política opressora, mas eis que se aproxima de Jerusalém alguém muito maior do que o Messias prometido. De certa forma, Jesus não é o Messias esperado, Jesus é o Messias surpreendente, é o Messias que vem, sim, como ungido, claro, Cristós, Hamashia, o ungido, o ungido de Deus, mas ao mesmo tempo o servo sofredor, aquele servo que havia sido previsto pelo profeta Isaías, como nós lemos na primeira leitura, Jesus é o servo sofredor e aqui então nós compreendemos que o Cristo se manifesta de uma forma que ninguém esperava, ele é sim o Messias, o ungido esperado, mas ele é também ao mesmo tempo vítima, aquele que se oferece como vítima, vítima imolada, vítima para a salvação dos nossos pecados e é exatamente para isto que os evangelistas escrevem o seu evangelho, para nos levar a esta fé, para levar a uma fé superior do que aquela que Jerusalém ainda não tinha, a fé de compreender quem é este que morreu crucificado por nós. No final do relato da Paixão que nós solenemente iremos ler neste Domingo de Ramos, São Marcos Jesus diz assim, que Jesus deu um forte grito e expirou e neste momento, ou seja, no momento da morte de Jesus, da sua morte vitoriosa, a cortina do santuário rasgou-se de alto abaixo em duas partes, quando o oficial do exército que estava bem em frente dele viu como Jesus havia expirado, disse, na verdade este homem era Filho de Deus, vejam, desde o quinto domingo da quaresma, a Igreja cobriu as cruzes com um véu roxo e as cruzes de nossas igrejas encontram-se veladas neste Domingo da Paixão. Exatamente a partir desta realidade de cruzes envoltas em véu, é que nós compreendemos que nós precisamos adentrar este véu, este véu precisa rasgar-se de cima abaixo, como diz o Evangelho de Marcos, para que nós possamos professar a fé deste soldado, a fé do centurião e compreender o grande mistério de amor que se encontra escondido na Cruz de Cristo. Vejam, meus queridos, quando nós olhamos para a Cruz de Cristo, nua e cruamente, nós não conseguimos ver ali nada mais do que um crime. Eu me lembro que anos atrás, quando foi divulgado, foi a estreia daquele filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, eu gostei muito do filme e só no cinema eu assisti oito vezes. E na terceira vez, mais ou menos, que eu estava assistindo, eu me lembro que na saída do filme, uma menina me reconheceu, eu estava saindo do filme como eu sempre saía, chocado com aquelas cenas, cenas, emudecido diante daquela meditação tremenda que o Mel Gibson nos proporcionava diante do mistério da Cruz e uma menina no fim da exibição, enquanto nós estávamos ali saindo da sala, obrigados a um passo lento pela quantidade de pessoas que saía, a menina me viu, me reconheceu e disse, padre Paulo, o senhor aqui, pois é, nossa, fazia muito tempo que eu não via um filme de horror assim, eis aí, a expressão da menina, para ela, o filme do Mel Gibson, da Paixão de Cristo, foi um filme de horror e provavelmente muitas pessoas que viram a Cruz histórica de Cristo, muitas pessoas que viram Jesus crucificado historicamente, há dois mil anos atrás em Jerusalém, talvez não tenham visto outra coisa a não ser o crime, o horror, mas atrás daquele horror, atrás daquele crime, existe algo que nós não sermos capazes de enxergar a não ser com a fé, por isso é necessário que o véu se rasgue de cima a baixo, para que nós, como aquele oficial romano, possamos dizer e crer verdadeiramente, vendo como Jesus havia morrido, na verdade este homem era filho de Deus, Jesus, porque existe algo escondido e o que está escondido ali é o amor, Jesus não morre assassinado cruel e injustamente, claro, houve sim, a execução cruel e injusta, mas na verdade ele entrega a sua vida, como ele diz no Evangelho de São João, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente, e esse doar livremente, esta entrega livre do Cristo na Cruz, nós conseguimos enxergá-la plenamente na noite anterior, na noite da quinta-feira, em que Jesus, na última ceia, diz isto é o meu corpo que é dado, isto é o meu sangue que é derramado, com essas palavras que nós ouvimos em toda a missa, em toda a consagração, Jesus está ali revelando o seu supremo ato de amor, Ele morre por nós, Ele morre por mim, e é aqui que a Igreja, então quer nos ajudar, neste Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, a penetrar este véu espesso, para que escondido atrás desta dor, desta violência, desta morte injusta, nós possamos ver o supremo ato de amor, de misericórdia e de caridade. Na Cruz, Jesus ama Deus de forma infinita e ama cada um de nós. Para nós enxergarmos isso, precisamos realmente de fé, precisamos entender em que consistiu este ato supremo de amor. Muitos de nós estamos acostumados a pensar na cruz como uma manifestação da misericórdia de Deus, e é verdade, de fato é assim. A morte na cruz é uma morte que manifesta a misericórdia de Deus. Mas a manifestação da misericórdia, como foi escolhida por Deus, é uma manifestação que está intimamente ligada com o supremo ato de justiça. Como assim? Deixa eu explicar para você. Acontece que Jesus, na cruz, realizou o supremo ato de justiça porque ali, finalmente, na cruz, um ser humano amou Deus como Deus merecia ser amado. Nós, seres humanos, por mais que nós nos dediquemos a Deus, por mais que nós nos entreguemos, nós nunca iremos dar a Deus o ato de amor que Ele merece. Ou seja, nós sempre estaremos aquém, sempre haverá uma dívida, sempre seremos incapazes de amar como nós somos amados. Deus nos ama de forma infinita e para nós amarmos Deus de volta precisaríamos ter um amor infinito, mas nós somos capazes deste amor. Então Deus se fez homem e se fazendo homem Ele morreu na cruz. Para que na cruz Ele pudesse amar Deus como Deus merece ser amado. Então Deus se fez homem para que um coração humano amasse a Deus. E na cruz, então, Jesus realiza o supremo e mais perfeito ato de justiça. Ele adora Deus como Deus merece ser adorado. Ele dá graça a Deus como Deus merece ser agradecido. Ali, Ele intercede por cada um de nós, como nós precisamos que alguém interceda por nós. E ali Ele espia os nossos pecados, pagando o preço das nossas culpas, como nós mereceríamos pagar. Então, claro, a cruz é a suprema e infinita misericórdia realizada num ato de suprema e infinita justiça. Jesus realiza a justiça porque a palavra justiça quer dizer dar a cada um o que é o seu. Jesus dá a Deus o que é de Deus. Sim, Ele dá a Deus a suprema adoração e ação de graças. E ao mesmo tempo, Ele paga a nossa dívida que não seríamos capazes de pagar. E por isso, infinita misericórdia. Ele assume nossas misérias e nossos pecados, toma sobre si as nossas dores, para então nos salvar. E aqui a sua infinita misericórdia. Por isso, em cada santa missa que nós celebramos, nós nos recordamos desse supremo ato de misericórdia e de amor. Em que Jesus ama a Deus como Deus merece ser amado. E nos ama a nós como nós não mereceríamos ser amados, mas mesmo assim nos ama. Justiça e misericórdia ao mesmo tempo. Eis aí o que nós então celebramos em cada santa missa. E nessa missa desse domingo, missa de Ramos e da Paixão do Senhor, nós então trazemos esta verdade para mais perto, para contemplá-la de forma mais clara, contemplá-la de forma mais inequívoca. de forma mais transparente, para que nós possamos viver. E viver isso, para que em todas as missas possamos rasgar este véu e adentrar o mistério de nossa fé. Porque somente através da fé seremos capazes de realizar este ato. Vamos então pedir a Deus esta graça de viver em cada santa missa, mas principalmente na missa desse domingo da paixão, esse mistério da fé, como é que nós poderíamos viver isto? O Evangelho de São Marcos nos fala do centurião, do oficial do exército romano que estava lá e creu. Mas ali não estava somente ele, havia uma outra pessoa que estava aos pés da cruz e teve fé, e teve fé até o fim. Foi a Virgem Santíssima, a Virgem Maria. Enquanto todos os outros que estavam ali ao redor vacilavam na fé, enquanto Judas traiu Jesus, Pedro negou três vezes, os outros apóstolos saíram correndo, a Virgem Maria estava lá de pé, ao lado da cruz, crendo até o fim. Até mesmo São João, o único dos apóstolos ordenados, que estava lá presente na cruz, até ele sucumbiu na fé. E nós sabemos que ele sucumbiu na fé porque no domingo de Páscoa de manhã, ele correu para procurar Jesus dentre os mortos, procurar Jesus no túmulo. E quando viu finalmente aqueles linhos dispostos daquela maneira dentro do túmulo, ele diz, ele viu e acreditou. Quer dizer que antes ele não cria, que antes ele tinha vacilado na fé. Então, nesses dias em que nós celebramos a paixão do Senhor, nós precisamos de uma fé inabalável, de uma fé que crê no amor de Deus quando tudo parece dizer o contrário. Não há fé que é capaz de ouvir aquela voz secreta que diz, eis o meu Filho muito amado, no qual coloquei toda a minha complacência, apesar dos gritos do Cristo, que morre dizendo, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Essa é a fé de Maria. A fé da Virgem Maria que viu o seu Filho agonizar porque era necessário que o Cristo padecesse os maiores tormentos espirituais e psíquicos que nós todos, seres humanos, poderíamos padecer ao longo dos séculos. O Cristo tomou sobre si as nossas dores, mas não somente as nossas dores físicas, também as nossas dores espirituais, como diz São Paulo, ele se fez pecado para assumir todo o desespero dos pecadores, embora o Cristo nunca tenha se desesperado, mas ele precisou sofrer a dor dos desesperados. Embora o Cristo estivesse vendo a glória de Deus, ele precisava padecer a dor dos que estavam certos do inferno. O Cristo, o Cristo tomou sobre si nossas dores e as dores mais terríveis de todos os pecadores e ao ver aquele Filho dilacerado, aquele Filho, todo Ele, transpassado de dor, lá estava a Virgem Maria. a Virgem Maria que creu até o fim, oferecendo o seu sacrifício de fé. A fé da Virgem Maria deve ser para nós uma companheira nesses dias em que nós adentramos o mistério da paixão, em que a dor penetra a nossa alma, mas ao mesmo tempo não dilacera a nossa fé, porque nós sabemos que nós cremos no que Ele prometeu. Ele prometeu a vitória, embora tudo fale da derrota. Ele prometeu a vitória, embora nós não tenhamos evidências humanas dessa vitória. Ao vermos a cruz, o que nós vemos é um grande fracasso. E no entanto, a Igreja, cheia da fé de Maria, diz, Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Ao celebrarmos a cruz de Cristo, celebramos a grande vitória, a vitória sobre Satanás e sobre o pecado. A verdadeira vitória de Nosso Senhor aconteceu na cruz. Muitas pessoas acham que a vitória de Cristo aconteceu no domingo da ressurreição. É claro que no domingo da ressurreição aconteceu uma vitória. Foi a vitória de Cristo sobre a morte. Mas a vitória mais importante, a vitória sobre Satanás e sobre o pecado, ou seja, sobre a morte mais mortífera, não a morte física, a morte eterna, ela aconteceu na cruz. porque ali Jesus amou até o fim. Satanás tinha uma tola esperança de que iria fazê-lo pecar, iria fazê-lo blasfemar, iria fazer com que ele na cruz se desesperasse de Deus e ali desistisse do amor. Mas foi uma tola esperança, porque no momento em que Satanás pensou que estava alcançando sua maior vitória, ali se deflagrou a sua maior derrota. É na cruz de Cristo que a serpente finalmente tem a sua cabeça esmagada. como dentre os nossos primeiros pais havia uma árvore com um fruto e uma mulher que quis se apossar do fruto desta árvore, também ali na cruz nós temos a antítese da árvore primitiva. Uma nova árvore. Antes era a árvore da vida, agora a árvore da cruz. Antes o fruto que estava lá, agora o fruto do seu ventre, Jesus. Antes Eva quis tomar para si o fruto, agora Maria com a sua fé entrega e entrega definitivamente o seu fruto, o fruto do seu ventre a Deus no sacrifício supremo de fé. Meus irmãos, iniciamos a grande semana, a semana maior, a semana santa, que, armados com a fé da Virgem Santíssima, nós possamos viver intensamente estes dias de vitória, de vitória sobre Satanás e sobre a morte, para que esta vitória seja abundante em nossas vidas. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.